Senhores perfeitos, eu peço licença pra poder errar Sei que é difícil, mas quero falar sem ninguém me cortar Desculpa informar, mas vou desagradar Apertem os cintos, nós estamos prestes a discordar Um inocente que mordeu a maçã Errando ou não, você vai ser a vilã Marionete de quem impera Por trás da tela é tão fácil, vira fera Caça like, caça hype, caça tu, caça eu Caça like, caça hype, se for contra o jogo, perdeu Caça like, caça hype, caça tu, caça eu Caça like, caça hype, se for contra o jogo, perdeu Nem todo hater, mas sempre um hater Bebendo ódio e nunca matando a sede Nem todo hater, mas sempre um hater Bebendo ódio e nunca matando a sede O que você fala de mim, diz mais sobre você Quem é você, quando ninguém te vê? Aponta o dedo pra mim, mas faltam três pra você Quem é você, quando ninguém te vê? Caça like, caça hype, caça tu, caça eu Caça like, caça hype, se for contra o jogo, perdeu Caça like, caça hype, caça tu, caça eu Caça like, caça hype, se for contra o jogo, perdeu Nem todo hater, caça like, caça hype, se for contra o jogo, perdeu Ódio e nunca matando a sede